Vamos lá na galera aqui agora. Diz uma coisa. Diz aí. Diz aí, macho. Diz aí. Diz aí agora. Fala, agora começa lá o filme. Todo mundo aí, fala aí alguma coisa aí. Não apertei play ainda, agora faz o vídeo. Fala aí agora. O capacete não sabe arrumar. Fala aí, o capacete. gravação aí ó veio do culto agora vermelho e aí com o dvd na mão ó ganhou o prêmio do supermercado wilson acabou de ganhar do supermercado wilson o dvd o xana atendia a fogueira olha só o que o xana tentou fazer não deu certo, não tá nem aceso sua mãe só tá acabou de chegar mostra a atenção aí fala alguma coisa aí ahhh 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 ahhh